Como Leônidas da Silva morreu? Leônidas da Silva foi um dos maiores craques do futebol brasileiro na primeira metade do século XX, conhecido como Diamante Negro e Homem Borracha. Foi ele quem popularizou o chute de bicicleta, uma jogada espetacular que encantou o mundo. Leônidas da Silva nasceu em 6 de setembro de 1913, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Manuel Nunes da Silva e Maria da Silva. Com apenas 9 anos de idade, ele perdeu seu pai, que era marinheiro, e passou a ser criado pelos patrões de sua mãe, que trabalhava como empregada doméstica. Desde cedo, ele demonstrou sua paixão pelo futebol, torcendo pelo Fluminense e jogando nas ruas e nos campos de várzea. Seus pais adotivos nunca incentivaram essa vontade que ele tinha pelo futebol, eles queriam que Leônidas se dedicasse aos estudos para ter uma profissão. Porém, o gosto pelo futebol sempre falou mais alto, e mesmo não tendo apoio, e às vezes nem os recursos para praticar o esporte, ele improvisava como podia. Muitas vezes ele era visto andando descalço pelas ruas de seu bairro, aprimorando suas habilidades com bolas de futebol improvisadas feitas de meias, e jogando intermináveis dobradinhas contra paredes de fábricas. Em 1926, ele começou a jogar no São Cristóvão, time do subúrbio carioca. Foi nesse momento que ele decidiu largar de vez os estudos e se dedicar apenas ao futebol. Como o time do São Cristóvão era considerado um time quase amador, e Leônidas começou a chamar muita atenção, sua passagem foi curta e pouco tempo depois, ele começou a jogar por outros clubes da região para conseguir algum dinheiro. Nesse início de carreira ele passou pelo Havanesa, depois o Barroso e o Sul-Americano. Em 1929, ele se transferiu para o Sírio-Libanês Futebol Clube, onde jogou por dois anos, e conseguiu chamar a atenção de um time com mais expressão. Em 1931, ele foi contratado pelo Bom Sucesso, um clube da segunda divisão carioca, onde ele se profissionalizou e ganhou projeção nacional. Foi nesse clube que ele marcou o seu primeiro gol de bicicleta, em 24 de abril de 1932, contra o Carioca. Embora Leônidas tenha popularizado o gol de bicicleta, ele sempre deixou claro que não foi o criador do lance, mas sim apenas o popularizou e aperfeiçoou. Ele disse que viu o jogador Petronilho de Brito fazer a jogada antes dele, e que o chileno Ramon Zaga já executava o movimento desde 1914. Jogando pelo Bom Sucesso, ele foi convocado diversas vezes para a seleção carioca, conquistando o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais em 1931. Ele marcou 55 gols em 51 jogos, durante sua passagem pelo time. Foi em sua passagem pelo Bom Sucesso que Leônidas consegue sua primeira convocação para a seleção brasileira, para jogar um amistoso. E em 4 de dezembro de 1932, ele enfrentou o Uruguai no Estádio Centenário, pela Copa Rio Branco. Seu bom futebol no torneio fez com que Leônidas ficasse conhecido no Uruguai, e em 1933, ele foi contratado pelo Penharol, onde foi vice-campeão nacional. No ano seguinte, voltou ao Brasil para defender o Vasco da Gama, sendo campeão carioca. Sua passagem pelo Vasco será curta, já que Leônidas precisou se desligar do time carioca para poder integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Naquela época, a Confederação Brasileira de Desportos só aceitava jogadores de times considerados amadores. Em 1934, ele participou da sua primeira Copa do Mundo, na Itália, marcando o único gol do Brasil na competição. A viagem até a Itália durou 15 dias de navio e prejudicou a forma física dos jogadores, que engordaram e não tiveram tempo de treinar. Na Itália, a seleção fez apenas um treino antes da estreia contra a Espanha. A partida terminou em 3 a 1 para a Espanha. Foi a pior campanha da seleção brasileira em Copas do Mundo até hoje. Após a Copa, ele se transferiu para o Botafogo, onde conquistou mais um título carioca. Em 1936, ele foi para o Flamengo, onde se tornou o primeiro jogador negro a vestir a camisa rubro-negra. Pelo Flamengo, ele foi tricampeão carioca e artilheiro do campeonato em 1939 e 1940. Seu bom futebol o levou novamente para uma Copa do Mundo. Em 1938, ele disputou sua segunda Copa do Mundo, na França. No torneio Leônidas da Silva, ele foi uma das figuras de destaque entre todas as seleções. Ele foi o artilheiro da Copa, marcando um total de sete gols em quatro jogos. Essa impressionante marca foi fundamental para levar o Brasil à semifinal, onde enfrentaram a seleção da Itália. No entanto, o Brasil foi derrotado pela Itália por 2 a 1 nas semifinais. Leônidas, apesar de ser o artilheiro, não pôde jogar a partida decisiva devido a uma lesão. Na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil enfrentou a Suécia, que havia perdido para a Hungria na outra semifinal. O Brasil venceu por 4 a 2, com dois gols de Leônidas, que se recuperou da lesão. O Brasil terminou a Copa do Mundo de 1938, em terceiro lugar, essa foi a melhor campanha do Brasil até então em Copas do Mundo. Durante a Copa, Leônidas recebeu o apelido de Diamante Negro do jornalista francês Raymond de Tormagem, da revista Paris Match. Esse apelido ganhou gosto popular, e a empresa Lacta se interessou pelo nome, pagando a Leônidas 3 mil dólares pelos direitos do apelido. O nome virou um chocolate, que se tornou um dos mais famosos do mundo. Depois da Copa, ele voltou ao Brasil e se tornou o jogador mais cobiçado do país. Ele voltou para o Flamengo, onde jogou até 1941. Em 1942, Leônidas foi contratado pelo São Paulo por uma fortuna para a época. Ele foi criticado pelos torcedores rivais que diziam que o tricolor paulista havia adquirido um bonde velho de 200 contos. Ele deu a resposta em campo, marcando um gol de bicicleta contra o Palmeiras no Pacaembu. Ele foi pentacampeão paulista pelo São Paulo. Em seu período pelo time paulista, ele marcou 144 gols em 212 jogos pelo clube. Após deixar os gramados em 1950, Leônidas continuou no mundo do futebol, primeiro como técnico do São Paulo, entre 1950 e 1955, e depois como comentarista esportivo. Como comentarista esportivo, ele trabalhou em rádios como Bandeirantes, Tupi e Record, além de escrever para jornais como a Gazeta Esportiva e o Estado de São Paulo. Ele também participou de programas de televisão, como o Mesa Redonda da TV Gazeta. Leônidas era considerado um profissional competente e bem informado, que analisava os jogos com critério e conhecimento. Ele também era respeitado pelos colegas de imprensa e pelos torcedores. Ele se aposentou em 1974, aos 61 anos. Neste ano, Leônidas foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, uma condição degenerativa que afeta a memória e outras funções cognitivas. Ele passou a viver recluso em Cotia, em São Paulo, sob os cuidados da esposa Albertina Santos. Ele também precisou ser internado numa clínica geriátrica para ser melhor assistido. Ele recebia visitas esporádicas de amigos e familiares, mas já não reconhecia mais as pessoas ou os fatos de sua vida. Ele também sofria com problemas cardíacos e renais. Leônidas da Silva morreu no dia 24 de janeiro de 2004, na clínica geriátrica Recreio São Camilo, onde residia há décadas. As causas de sua morte foram em decorrência do mal de Alzheimer. Ele estava com 90 anos de idade. Seu corpo foi velado no Salão Nobre do Morumbi e, embora estivesse cheio de dirigentes para dar o último adeus, apenas dois jogadores compareceram. Leônidas foi enterrado no Cemitério da Paz, no Morumbi. Leônidas da Silva foi um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial. Ele deixou um legado de gols, jogadas e títulos que marcaram a história do esporte. Ele é um exemplo de superação, talento e criatividade que inspira gerações de torcedores e jogadores. E foi assim que Leônidas da Silva morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!